Oi pessoal, bem-vindos. Vamos para o canal do YouTube, eu sou fã de Trolls. Gente, eu vou dar a surpresa essa do Trolls que ganhei essa boneca da Flora de Trolls, vamos lá. Então, gente, olha essa caixa de Trolls que mais conhece. Vamos ver. Tem esse boneco do Trolls, vamos ver. Tem, olha, muito massa. Vamos, gente, aqui chegou o mercado leve. Que massa, gente. É assim, assim. Chegamos com o mercado livre. É toda uma maléria. É no Brasil, gente. No mercado livre no Brasil. Sim, esse boneco é mais igual. Eu gosto, eu gosto de Trolls, gente. Eu gosto de Trolls. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de Trolls. Eu gosto, eu gosto, eu gosto dos Trolls, gente. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Espera, gente. Trolls. Ai, eu achei, gente. Essa é a boneca da Flor. Flor é a de devinho, gente. Que massa. Ela mexe também, gente. Eu amei. Então, gente, aqui... O rostinho dela, que aqui essas franjas são tudo de plástico, essas perninhas são quatro pernas, um rabo, elas são tarde, tem esse rabo, tem esse borrachinha bem grande, aqui é rabo de cavalo, da flor bem rabinho, borrachinha bem pequenininho, rabo de cavalo, depois é um cabelo bem grande da flor, da flor gente, sim, e depois no cabelo dela, de surpresa, mas no cabelo dela não tem nada, no cabelo dela não tem nada gente, olha, aqui, vamos ver, abre, não tem nada gente, não tem nada, sim, eu acho que sim, não tem nada aqui, essa banca da flor de troll gente, assim, então gente, já deixe seu like, escreve esse canal, um vídeo pra você, tchau pessoal, tchau, essa banca da flor é muito legal, tchau, tchau pessoal, tchau, tchau pessoal, tchau.